Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns estilistas internacionais que ditam moda, ditam tendência nessa linha bridal, a linha de vestidos de noiva. Então eu vou falar sobre alguns, existem vários, mas eu vou citar os principais e dentre eles os meus prediletos. Então eu vou começar por um que me inspira demais, é um estilista que eu acompanho o trabalho dele e que dentro do trabalho que eu exerci por um bom tempo na boutique que eu trabalhei por mais de 10 anos, ele era um estilista que me inspirava muito para realizar principalmente as modificações nos vestidos, coisa que a gente fazia demais ali no nosso ateliê interno. Esse estilista é um estilista que eu já citei aqui, que é o Elisabe. O Elisabe, ele é um estilista libanês, ele é um estilista que é muito conhecido pelas sobressaias, pelo brilho, é tudo, é muito rico no trabalho dele e ele é bem exagerado, assim, principalmente em proporções. Então eu acho que até com essa manga aqui hoje inspirada nele também. Então ele é um estilista assim, bem mesmo luxuoso, digamos. Outra estilista que eu amo, sou apaixonada pelo trabalho dela e eu pude ir até uma loja dela em Nova Nova York, é a Vera Wang. Vera Wang é uma estilista bem bacana a história dela, porque ela começou a ser estilista de noivas justamente porque quando ela foi se casar ela não encontrava um vestido para ela. E aí deu o clique nela e ela começou a fazer vestidos para noivas. A história, a trajetória dela também é bem interessante, ela é uma das principais referências, ela gosta de trabalhar muito com proporções e ela tem um trabalho para vocês entenderem, assim, questões de dobraduras. Durante o vídeo, está aparecendo aqui imagens para vocês, ela tem um trabalho, assim, bem diferente nesse sentido. Ela brinca com o próprio tecido, gosto muito, é um trabalho bem diferenciado. Ela aparece bastante em filmes, né, o trabalho dela, ela tem uma relação com figurinistas bem legal, assim. Ela é incrível também. Outra estilista é Monique Lulier, que também é uma estilista muito famosa. Eu vou citar nomes, não vou entrar em detalhes, assim, de todos os estilistas, porque hoje o foco é esse. A gente jogar aqui a informação para depois a gente até pode fazer aqui vídeos, se for interesse de vocês, vocês vão mandando aí e a gente pode até, de repente, fazer algum vídeo específico falando de um estilista ou outro. Mas hoje era só para citar nomes de estilistas que citam moda e são referência no cenário de vestidos de noiva, estilistas internacionais. Outro é o Pina Tornai, que é também um estilista muito famoso de Israel, também é um dos principais do cenário de vestidos de noiva. Outro é Lázaro Pérez, que é a grife Lázaro, também muito conhecido, né? Esse é cubano, mas a grife é americana, no caso. Ficou famoso nos Estados Unidos. Um outro que eu gosto muito, que vocês já devem ter ouvido falar, é Marquesa. Marquesa. Essa acho que todo mundo já ouviu falar aí, né? Marquesa é uma dupla de estilistas, na verdade, são britânicos. Outra que acho que todo mundo aí que já deu um Google em vestidos de noiva já ouviu falar, é a Berta, que também é uma linha de vestidos bem famosa. Essa é egípcia. É interessante isso, que na moda de vestidos de noiva, ela não é concentrada só em um lugar. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de vestidos de noiva, aqui no Brasil, a gente ouve muito falar em vestidos espanhóis, né? E realmente eles são muito fortes, mas não são os ditadores de moda. São os vestidos que mais chegam até nós, né? E tem ali um ticket médio, bacana. Esses que eu estou falando aqui hoje são os ditadores da moda bridal, no caso, né? Os que ditam a moda, as tendências de noiva. Então, a gente percebe que não é uma coisa, assim, local, porque noiva tem disso. Ela não é uma moda que muda tão rápido, ela é uma moda, né? Que ela é mais longa, é mais demorada, não é uma coisa que de uma estação pra outra não se usa mais. Tem essa questão também. E tem essa questão questão também de se usa no mundo inteiro, né? Meio global. Então, vocês estão percebendo que eu tô citando estilistas do mundo inteiro. Isso é muito bacana, né? Depois vai ter um vídeo também falando só dos estilistas nacionais, que eu sou apaixonada, já falei aqui, né? Na moda nacional. Outro que eu amo, que é engraçado, quando a gente faz essa busca de referências, não estão, essa dupla não está relacionada entre as principais como referência digitadoras de moda para vestidos de noiva. Mas eu quis incluir aqui na minha lista, porque, para mim, essa linha de vestidos que eu vou citar agora, que é o borrochique, elas são unanimidade, assim, sabe? Elas são referências, sim, que é a dupla Yolan Cris, a marca Yolan Cris. São duas irmãs, né? É uma grife espanhola, que são as irmãs Yolanda e Cristina Pérez, por isso Yolan Cris. E, para mim, elas são, assim, como eu posso dizer, pioneiras. A grife delas é totalmente diferente de outras. E, por isso, eu coloquei aqui na minha lista. Então, é isso. Esses foram os estilistas internacionais. Existem outros maravilhosos, né? Zuhair Murad, enfim. Maravilhosos. Vários, que eu amo de paixão. Mas esses são os que eu acredito serem os maiores influenciadores, hoje, do mercado de vestidos de noiva. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveram no canal? Ainda não? Então, se inscreva, curta, compartilha e continue acompanhando, que tem muito conteúdo para a gente buscar o seu vestido ideal. Um beijo!